Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho aqui para o nosso canal de crochê. No videozinho de hoje, lindezas, eu venho trazer para vocês um joguinho de banheiro de duas peças, bem facinho de fazer, econômico, e que, gente, joguinho de banheiro de duas peças é... Aqui, para mim, vende bastante. Quer saber certinho que joguinho de banheiro é esse? Vem comigo assistir esse vídeo, mas antes, te convido, você é novo, já se inscreve aqui no meu canal, compartilha aí com uma amiga e com um amigo, e agora eu vou te mostrar, mas antes, vou pesar aqui para a gente saber o peso de cada pecinha aqui de crochê. E olha quanto ficou pesando aqui a nossa tampinha do vaso, gente, 283 gramas, e agora eu vou pesar aqui o nosso tapetinho, peraí. Ficou pesando, ó, 330 gramas, vou colocar os dois juntos, para a gente ter uma base de quantos que fica pesando, ó, 559 gramas. Então, um cone de 680 gramas, que é aqui na minha região, eu pago 11,50, eu consigo fazer tranquilamente, gente, esse joguinho de banheiro. Então, eu consigo vender num precinho muito bom. E à medida que ele fica, ó, coloquei a fitinha dali, arrumar certinho, com uma mão fica difícil, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui, ó. Vou colocar como 66, 66 centímetros por, peraí, deixa eu arrumar aqui, peraí. E aqui, lindê, deu 55, vou colocar como 55. Então, 60, peraí, 66 centímetros por 55 centímetros. Gente, ficou um tamanho muito, muito bom. Nossa, eu amei o resultado. E aqui, o que eu fiz? A base de florzinha. Depois, segui com três carreiras nesse caramelo, nesse bege. Aqui, eu fiz mais uma, duas, três, quatro, cinco carreiras nesse azul, que pra vocês tá a cor um pouquinho diferente. E fiz mais uma, duas, três, quatro carreiras aqui. Finalizei, ó, com esse biquinho quase russo lá da Lore. E o picôzinho, gente, olha que graça que ficou. Nossa, gente, eu achei que ficou muito bonito. Eu não sou muito de fazer combinações de azul, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei encantada com o resultado desse joguinho. Agora, eu vou te mostrar a tampa do vaso. E olha a tampinha do vaso. Ela ficou medindo, lindês, ó, 57 por 47 centímetros. Fiz também a base florzinha com uma, duas, três, quatro, cinco florzinhas. Três aqui, ó, nesse bege. Depois, eu segui com uma, duas, três, quatro nesse azul. Uma, duas, três. E finalizei aqui com o bico de acabamento, gente. Olha que lindo, gente. Ficou muito lindo. Eu fiquei encantada com esse azul. Lembrando que eu gosto muito de rosa, mas eu confesso pra vocês que esse azul ganhou meu coração. E aqui, ó, eu fiz a redinha. Fiz como base, ó, pegando aqui, ó, quase nascer. E essa redinha eu fiz com nove, oito, sete, seis, cinco, quatro. Um cordãozinho com 45 correntinhas e aplico aqui a pérola. Olha que lindo que ficou. Agora, eu vou colocar o joguinho aqui em cima, as duas pecinhas, né? Colocar o tapete pra te mostrar. Olha que lindão que ficou esse kit de duas peças pro banheiro, gente. Esse joguinho aqui, gente, eu vou fazer na promoção. Eu vou colocar a 65 reais pra sair rapidinho. Então, realmente eu preciso aqui pagar umas continhas. Então, vou colocar na promoção. E o melhor, aproveitei sobras que eu já tinha aqui parado há um bom tempo e fiz esse joguinho. Então, eu tenho um joguinho aqui no canal de 55 reais que tá o maior sucesso. Vou lançar também esse joguinho aqui a 65 reais. Eu espero que eu venda bastante. Assim que eu conseguir produzir mais kits desse aqui, eu venho trazendo pra vocês. Achei que a medida ficou maravilhosa, né? Pra um joguinho de banheiro, um kit lavabo aí na promoção. Às vezes serve de inspiração pra você que não tá conseguindo vender o seu crochê. Às vezes tem algumas cores parecidas. Faz esse kitzinho aqui também. Lembrando, lindeza, que eu vou fazer o passo a passo do joguinho de banheiro de 55 reais. E também quero tá trazendo esse aqui, gente. Olha aqui. Fica muito lindo, ó. Muito lindo mesmo. Então, eu espero demais que vocês tenham gostado desse videozinho. É um videozinho, gente, bem rapidinho. Porque tá muita correria aqui pra mim. Mas eu não queria deixar de tá vindo mostrar pra vocês antes que saia aqui esse joguinho, né? Eu não queria tá deixando de tá postando aqui pra vocês esse video. Então, muito obrigada por ter assistido o video até aqui. Um beijo no coração. Se você ficou até o final, deixa aí nos comentários coraçãozinhos azuis. Que eu vou saber que você ficou até o final. Um beijo e até o nosso próximo video. Um beijo e até o próximo video.